Que estás melhor assim, que estás melhor assim, assim longe de mim, que estás melhor assim, criei música ao teu ouvido, sou o homem por trás da pauta, sussurrando assim baixinha, no dia que faz a falta. No início nós escolhemos este nome, achámos caricato na altura, nós insistíamos que era D-A-M-A, não era dama, as pessoas começaram a ser dama e nós, ok, pode ser dama, mas inicialmente é D-A-M-A, que quer dizer, deixou-me clarar também como amigo, como disseste. Entretanto, nós dizíamos sempre, está feliz ao nosso nome, porque é muito aquilo que nós queremos fazer com as nossas músicas, é passar uma mensagem, deixar a nossa verdade para as pessoas sentirem. Um concerto nosso sem eu não dás, e sem o balado desagetado, eu às vezes também não seria um concerto nosso e por isso não vamos deixar cantar essas músicas. E nós adoramos cantá-las. Exato. Outras dizem para chorar, mas é fácil de me ouvir, isso deixa-me a pensar que é mais fácil fazer-te vir do que fazer-te voltar. Diz-te um tempo para quê? Se o tempo passa e eu percebo que não quero estar sem ti, pediz-te um tempo para quê? Agora jura que me mentes no momento em que disseres que estás melhor assim. Estás melhor assim. Assim longe de mim. Estás melhor assim. Estás melhor assim. Estás melhor assim. Tchau.